Ah, 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 ah Agacha, agacha, gica gostoso Vem novinha no talento Porque o DJ PC É o DJ do momento DJ, 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 DJ Pode deixar molhadinho Pode deixar molhadinho O morro do engenho tá lotado de novinho Então vem na minha Vem na minha Que o menor tá cala dentro Ela é se amar Vem capiranha liberando a chacepinha Então vem na minha Vem na minha DJ, 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 DJ As novinha agora A é que tem a dor molhando a piroca A é que tem a dor molhando a piroca Menininha, safadinha Vou te tacar a piroca Aqui o bagulho é doido As novinha ficam louca O DJ, PC, a putaria A bola solta Naque, naque no engenho Naque, naque no engenho O bagulho tá doido As novinha aqui do baile Com contorno pra de doido Tem que aguentar, pessoal E o bloco se maltata Mesmo se você for vir Você for deixada E o modo PT Bate dança com a buqueta inchada Bate dança com a buqueta inchada Bate dança com a buqueta inchada Olha só, olha só O que ele manda A perna doida A putaria tá doida Vem novinha safada Porque o DJ, PC É o DJ do momento DJ, 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 PC Bate deixa molhadinho Bate deixa molhadinho O morro do engenho Tá lotado de novinho Então vem na minha Vem na minha Que o menor tá cá lá dentro Ela ia se amar Vem com a piranha Liberando a chérequinha Então vem na minha Vem na minha DJ, DJ, PC DJ, PC, DJ, PC A novinha agora A F-Sendor molhando a piroca A F-Sendor molhando a piroca Miniminha safadinha Vou te tacar a piroca Aqui o bagulho é doido As novinha ficam louca O DJ, PC, a putaria A rola solta Aqui, aqui no engenho Aqui, aqui no engenho O bagulho tá doido As novinhas aqui do baile São contorno já de doido Sem que aguentar, pessoal Se o copo te maltata Mesmo que você for bicho Você for bichada, tá E o mono PC Vai te deixar pra lucheta inchada Vai te deixar pra lucheta inchada Vai te deixar pra lucheta inchada Olha só, olha só o que ele manda Pra lucheta A putaria tá doida Bem novinha safada Que eu não treco no estima da roupa Incaixando, incaixando, incaixando Incaixando, incaixando, incaixando Incaixando, incaixando Incaixando, incaixando Incaixando, incaixando, incaixando Incaixando, incaixando, incaixando Obrigado.